E você aí de casa já prepara pra anotar a nossa receitinha da Cláudia, nutricionista. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Maíta! Seja bem-vinda. Faz tempo que você não vem gravar conosco, né? Então, Maíta, mas, né? Então, correria, né? Bom, você vai preparar pra gente uma torta de frango low carb, é isso? Isso. Essa torta, ela é uma torta que ela não vai farinha e ela é uma torta que ela tem o leite sem lactose também. Então, quem tem intolerância à lactose, quem é celíaco pode fazer uso dessa receita aqui. E os ingredientes, você de casa já pode anotar. Vamos lá. Então, a gente vai utilizar 4 ovos, 1 lata de milho, 4 colheres de sopa de azeite, 1 copo de 200 ml de leite sem lactose. Aqui tem cheiro verde a gosto, 1 tomate picado, 200 gramas de frango, Esse frango eu cozinhei, temperei, tá? A receita não vai sal, porque aqui já tem. E aqui tem 1 xícara de farelo de aveia. E o fermento em pó químico, tá? Nada de ingredientes caros. É uma receita super barata e super nutritiva. E aí, vai pro liquidificador? Isso. Aí tem a sequência, né? Vamos lá? Então, vai ser 4 ovos. Primeiro, a gente bate os ingredientes líquidos. Tá? Não tem nenhuma... Essas receitinhas, você bate, 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 uma vai pro forno, são bem práticas, né? A gente vai acrescentar aqui o milho, tá? Assim, a dica do milho é um milho enlatado, então, quando chegar em casa, lava esse milho pra tirar um pouco da quantidade de sódio, tá? Pra diminuir o sódio. Então, aqui, a gente bate. Por enquanto, só esse ingrediente. Só esse ingrediente. Então, a gente já incorporou, né? Os ingredientes líquidos. Agora, a gente vai acrescentar o farelo de aveia. Ah, tem que primeiro bater... Os líquidos. Certo. O milho foi junto. Foi junto, é. Aqui, no lugar do farelo de aveia, também pode usar farinha de amêndoas, pode usar farinha de aveia também, tá? E a gente vai acrescentar o frango, né? Ah, o frango também vai para o liquidificador? Também vai aqui. A gente vai acrescentar o cheiro verde, o tomate também agora. Bater assim, pulsando, tá? Ah, ok. Dando uma leve pulsada. Que é pra deixar... Isso, pra ficar bem homogêneo. Agora, a gente vai acrescentar o fermento em pó. Ele vai ser por último. Olha, Maíta, então eu untei a forma com um pouquinho de manteiga e farelo de aveia, tá? E aí... Pode ser azeite também. De quanto tempo de forno, mais ou menos? De 35 a 40 minutos. Lembrando também que essa quantidade que você passou é da duas forminhas, né? Duas formas, é. Duas portas, né? Equivalente a esse tamanho aqui. Legal. Então, Maíta, eu tenho um mix de sementes aqui, é opcional, tá? Semente de abóbora, girassol e gergelim, tá bom? Bom, agora a Cláudia já deixou o meu pedaço de torta aqui cortadinho, né? Vamos lá. Quero aproveitar também, mandar um beijo pra minha cidade, né? Bastos. Um beijo pra equipe lá do Centro de Saúde, que eu trabalho. Natália, um beijo. E também, um Feliz Dia das Mães para todas as mães. Em especial, a minha mãe, a Cleusa, e a minha sogra. Cláudia, super saboroso. Sim, super leve, né? Você não colocou sal e ele tá super temperadinho. E esse sal é do frango? É só do frango. Nossa, uma delícia mesmo, gente. Super leve, pode usar como pré-treino, no jantar. Vale a pena, tá? É, no potreiro também. Cláudia, muito obrigada pela sua participação. Não demore tanto pra voltar, hein? Tá, eu agradeço. Só convidar, eu venho.